Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Se inscreve no canal, o canal crescendo, porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário, é importante para a gente ter engajamento. Vocês pediram e eu fiz a carta Natal e a Revolução da Morte do Albert Einstein. Está aqui, inclusive, olha que complexo, achei bem complexo a carta dele, olha, está aqui. Então, Albert Einstein, aliás, inclusive as pessoas falam, a astrologia não vale nada, é tudo uma baboseira. Gente, olha o parque gráfico que você tem que montar para você chegar na conclusão. Então, a astrologia é uma coisa bem séria, pelo menos eu acho, ela é diferente do tarô, diferente das outras mancias. Eu que já conheci várias outras mancias, mas eu gosto muito dessa complexidade do mapa. O Albert Einstein, nascido em 14 de março de 1879, ele morre em 18 de abril de 55, tá? Pela numerologia, somando 14 de março de 1879, a gente tem 1896, resulta em 24. Ele, pelo menos, a gente tem o número 22, que é o máximo dele, deu 24. 2 e 4 tem o 6, né? 6 a gente tem bem, a estrela de Davi, mas isso vai representar um homem surreal, né? O 6 é o número do curioso. O 6 no tarô é a carta dos enamorados que exalta o homem curioso, tá? Aí, você vai na busca, por exemplo, você entra na biografia dele, vai procurar o que aconteceu em 1896, ou 98, ou 94. Em 1896, ele faz a matrícula para ser professor de física. E, um pouquinho antes, um ano antes, ele consegue escapar do serviço militar, né? Então, o Einstein, nascido em 14 de março, ele é um pisciano com ascendente em câncer. E, ao longo desses anos, inclusive eu li a biografia dele, eu tenho a biografia dele aqui na minha biblioteca, né? O Einstein, nascido na Alemanha, ele morou em Munique e, adulto, viveu na Suíça. Ele casou-se com Mileva, ou Mileva, Mileva deve ser. Ele teve dois filhos, ele foi considerado um gênio da física e matemática. Ele é o autor da Teoria da Relatividade e o Prêmio Nobel em 1921. Ele é um pisciano com ascendente em câncer. Eu já li muita coisa sobre o Einstein, inclusive falando muito mal dele, que ele tratava muito mal a esposa. Mas, por esse signo e por esse ascendente, o Einstein era gente boa, tá? É um homem que buscava a verdade. Agora, por exemplo, uma lua em Sagitário é um homem que não sossegou enquanto ele não buscou a verdade dele dentro da teoria dele, né? O Mercúrio em Ares, que dava um pouco de aspereza. Então, ele era um pouco áspero na palavra, talvez seja isso. Mas ele era gente boa, um peixe de câncer bonzinho. Aquela ideia dele, né? Que a gente tem, aquelas fotos que a gente tem dele andando de bicicleta, né? Inclusive, esse Mercúrio na Casa 3 em Ares me dá bicicleta, né? Se você tem na Casa 3. Casa 3 é a locomoção. O Ares é uma pessoa que gosta de ir pra academia, andar de bicicleta. Ele gosta de se locomover, tá? Então, eu tenho, por exemplo, uma Vênus em Ares. A Vênus em Ares, ele não gosta de colar muito no corpo da pessoa. Uma Vênus em Ares, ele é quase um pouco autista. Então, isso poderia dar uma frieza dele. Mas ele era bonzinho, contanto que não aprofundasse muito no espaço dele, tá? Uma Arte em Capricórnio, um Homem por uma Avidez em Trabalhar, um Júpiter em Aquário. Gente, Júpiter, como é que ele ganhava dinheiro em Aquário, né? São as tecnologias. Júpiter é ganhar dinheiro, Aquário, com tudo que era tecnologia. Um Saturno em Escorpião, um Homem fechado lá no escritório dele, né? Um Orano em Touro. Orano em Touro. As tecnologias em Touro. Touro também rege o governo, né? O Netuno em Touro, de novo as questões do governo. Plutão. Plutão, né? O Plutão, as forças explosivas. Aonde? Em Aquário. Aquário também rege as grandes tecnologias, né? A Lilith, a própria sexualidade dele em Aquário. Ele podia ter umas maluquices na cabeça durante o sexo dele, tá? Agora, ele podia ser um pouquinho depressivo pelo mapa, tá? Então, mais uma carta interessante. É um homem que prezou pela verdade. Dificilmente, ele não conseguia mentir. Assim, me deixa claro que ele é um homem que não conseguia mentir. Isso é muito típico de quem é autista. Então, eu me deparo com um Einstein, provavelmente, autista. Não sei se alguém um dia vai poder falar sobre isso, tá? Mas aqui é um homem que não conseguia mentir. No mapa dele, da morte dele, que tá aqui, ó. No mapa da morte do Einstein, ele morre em 18 de abril de 1955. Ele morre de um aneurisma. Foi um problema na sua aorta abdominal. Como é que a gente vê isso? Sempre na casa 6. Casa 6 é a saúde dele. Câncer. Pega estômago, abdômen. Ele tava realmente com algum problema dessa ordem, tá? Com o Júpiter na casa 6, 7. Mal aspecto, realmente. E o quíron dele em aquário. Aquário rege os AVCs, derrames, os problemas de aneurisma. Então, realmente, não que pegue ele de surpresa. Tanto que quando tentaram fazer uma cirurgia da aorta abdominal, até veja na época o que fizeram, né? Tentaram colocar um tipo de um celofane, imagina? E ele falou, não, eu não vou me submeter a esse tipo de cirurgia. Ainda bem que ele recusou. Ia dar, provavelmente, algum tipo de infecção. E o que ele falou quando ele soube dessa suposta cirurgia que ele não aceitou? Ele falou assim, ó. É hora de ir embora. E eu vou fazê-lo com elegância. E ele, a partir daí, ele esperou, então, a hora dele partir. Ele foi ficando fraco, 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 até chegar no dia da morte dele aos 76 anos. E, contrariando as leis judaicas, porque ele era judeu, ele foi cremado. A gente sabe que os judeus, eles não cremam. Ele não queria que o lugar onde ele fosse enterrado virasse um ponto de turismo. Então, ele preferiu ser cremado. E ele morreu de manhã. E a morte dele, e através da morte dele, eu fiz essa carta do dia da morte dele, né? Então, ele morre em peixes com o Sagitário acendendo. E ele desencarna bem, com alguns aspectos em retrógrado, né? Ele, inclusive, ele participa do projeto Manhattan, né? O Oppenheimer também junto a essa estrutura da bomba atômica, né? Já que ele foi esse pai de toda essa questão que a gente estava falando. Com o Sol na Casa 3, né? O grande professor, o pai da relatividade. A Lua na 11, o homem que acabou trabalhando de forma direta ou indireta para o governo, já que ele trabalhava na universidade. Mercúrio na 2 e Vênus na 2. Gostava de ganhar dinheiro, né? A Casa 2 é a Casa do Dinheiro. O Marte na 5, o trabalho dele, ele brincava de trabalhar. Para ele, trabalhar era muito prazeroso. Júpiter na 7, estava feliz junto aos seus. Urano na 7, provavelmente ele partiu perto dos familiares. O Netuno na 10, uma grande confusão mental. Tanto que, as últimas palavras dele, a enfermeira não compreendeu. Ele sussurra alguma coisa em alemão e a enfermeira não compreende. Um Plutão na 8, né? A morte, a Casa 8 é a Casa da Morte. Um Lilith na 12, talvez alguma coisa de sexualidade ele pode ter acontecido na hora da morte. Enfim, o Quirond dele está em Aquário, que é o próprio aneurisma. Ele deixa um bom patrimônio para os herdeiros. A Roda da Fortuna, a Roda da Fortuna, quer dizer, todo o mapa tem a Roda da Fortuna. Estava nas questões financeiras. Ele deixa um bom legado para a família dele, um bom legado financeiro, né? E acaba tendo aí uma vida feliz. Alguns retrógrados. Mas eu vejo ele bem, espiritualmente ele bem. Se ele reencarnaria, eu não acredito. É um homem que deixa um legado. A consciência dele, uma consciência totalmente espiritualizada, com o Sol na 3, um espírito muito jovial, reencarnar, muito improvável. Esse tipo de pessoa, gente, não volta mais, né? Que nem eu fiz, por exemplo, do Bob Marley, Einstein. São seres humanos que acabam não reencarnando. São seres tão especiais que não há necessidade nenhuma de voltar. Porque aqui, na verdade, a gente volta aqui para a Terra para purgar os nossos karmas. Einstein, um Bob Marley, uma pessoa... Essas pessoas que... Estou falando Bob Marley, que eu fiz recentemente o mapa dele. Mas existem pessoas que não têm... O próprio Oppenheimer, um exemplo. São pessoas que não reencarnariam. Tem seres humanos que não têm necessidade nenhuma de voltar para reencarnar. Não tem necessidade. E com esse ascendente dele em Sagitário, por exemplo, casa 4, 8. Por exemplo, na casa da morte, que é a casa 8, ele tem câncer. Não tem a menor vontade de reencarnar. E um Capricórnio na 12, ele bem no plano espiritual, sem vontade de reencarnar. Não estou vendo nada disso mesmo. Ele bem no outro plano, nesse formato espiritual. Fez o que tinha que fazer e está bem. Então, uma carta muito bonita. Complexo, né? Para vocês verem aqui, igualzinho a complexidade dele aqui. Se eu tiver, se tem alguma coisa aqui. Muita coisa em Capricórnio, um pouco cabeçadura natural. Um grande gênio. Agora, o que me chama a atenção é esse pisciano doce, dentro da família. Claro que a gente está falando de um homem que nasceu em 1879. Os padrões eram diferentes do que é hoje. Mas as coisas que eu li sobre ele, que ele tratava até mal à esposa, acho que eram os conceitos da época. E na própria biografia dele, até um texto que eu usei muitos anos, até para escrever minha enciclopédia dos anjos. Ele, quando ele sai da primeira cidade para a segunda cidade, até então com 18 anos, ele manda uma carta, acho que para a prima. Ele fala, com a ajuda dos anjos ou com a proteção dos anjos, eu estou indo para essa próxima cidade para tentar a minha vida nesse lugar. Então, eu acho que sim, apesar de as pessoas acharem de ser ateu, pelo menos no começo, ele acreditava sim. E eu acho que ele pode ter reunido algumas considerações até religiosas, embora uma prática um pouco quieta, um pouco solitária. E ele acreditava no Deus dele de forma particular. Ele tinha uma consideração de Deus, que era um Deus um pouco, uma consciência mais humana, uma coisa mais pacífica do que esse Deus de Israel, tão cruel, às vezes um pouco tão cruel em alguns momentos. Ele tinha um outro formato, que eu já, inclusive, já falei sobre esse tema em outra ocasião. Mas, enfim, é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um grande homem, né? A gente tem que louvar essa grande inteligência. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Namastê por um dia de luz.